E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Então pessoal, esse portão aqui ó Tipo, joguei água aqui ó E acabou que aí ele parou de abrir Ele tá sem força Aí eu tenho que puxar aqui Pra ele disparar E aí pessoal, vou abrir ele aqui Pra dar uma dica pra vocês De como tá lubrificando ele novamente Tá? Eu vou abrir esses 4 pinos Aqui ó E esse e esse Eu já tô Aqui abrindo esse ó Você vai precisar de uma chavezinha dessas aqui ó Você compra aí material de construção Tá? Você mesmo pode fazer aí na sua casa Então vamos lá pessoal, vou abrir aqui e já já eu volto Vamos lá pessoal Agora pessoal que você retirou os parafusos aqui ó Você tira essa parte de plástico aqui E aí tenta desencaixar aqui ó Pronto Tá? Aí aqui ó, esse miolo aqui ó E às vezes vem encaixadinho aqui ó Aí você forma uma chave de fenda pra soltar Ó Ele solta Você coloca tudo do ladinho aqui ó Com cuidado Carro dos fios E aí essa parte aqui ó Você vai girando Que ela vai sair Ó Aí ó Olha aí pessoal Como é que tá aqui dentro ó E aí pessoal aqui ó A gente vai dar uma limpada Porque ó Isso aqui tá parecendo uma cola E aí fica difícil Pra ele girar aqui ó Que essa catraca aqui ó É que gira isso aqui ó Motor roda Aí isso aqui gira pra cima Certo? E Mexe aqui Então pessoal agora Eu vou Lubrificar Eu vou dar uma limpada primeiro né O lubrificante que eu vou usar pessoal É esse daqui tá Você encontra aí em loja de carro Automotivo aí Peça de carro Você acha O DW40 Aí pessoal Eu coloquei um pano aqui dentro ó Coloquei um pano aqui dentro E vou dar aquela limpada Tá? Você dá aquela limpada aí Tira tudo que for Se tiver água Se tiver Graxa velha Você tenta tirar tudo Tá? Ó Vou colocar aqui Pra dar aquela limpada Prontinho pessoal Vocês podem ver aí Não dá pra ver Muito bem Mas tá bem mais limpo aí Tinha uma água vela lá E aí pessoal agora ó Ó Vou lubrificar ele aqui ó Certo? A vontade aqui Todos os jeitos aqui Você usa A vontade E aqui pessoal Na base aqui também ó Do motor aqui ó Você lubrifica tudo aqui ó Dá aquela lubrificada Aqui no rolamento E aí você vai Encaixar novamente aqui ó Pronto Olha Ó Vocês notem agora ó Já vai mexendo ali ó Ó Prontinho Beleza Tudo certo Agora vou remontar ele pessoal E vamos ver se ele vai funcionar Prontinho pessoal Já remontei tudo Acolhei aqui os parafusos Tá? Coloquei tudo no lugar novamente Tudo certinho ó Os limitador aqui ó Tudo bonitinho ó Então já fiz essa lubrificação Pessoal Outra dica tá? Se por acaso Você fez essa lubrificação Certo? Fez tudo isso aí E O motor ainda tá sem força Vocês também precisam ver A questão desse capacitor aqui Tá pessoal? Porque esse capacitor aqui Se ele não tiver bom Ele Perde força de arranque aqui do motor Tá bom? Então vamos lá pessoal Teste agora Vamos testar aqui Vou apertar ó Olha aí pessoal Voltou a funcionar aí ó Liso Show de bola Então Vamos agora fechar Prontinho aí Então pessoal Tá aí a dica tá? E também pessoal Se você fez tudo isso aqui E Mesmo assim Ainda continua Meio pesado Sem força Você também vê a questão lá da De lubrificar os enrolamentos Lá em cima tá? Passa um óleo dieselzinho Que vai resolver Tá pessoal? Então pessoal Espero ter ajudado vocês Um forte abraço Fique com Deus E tchau tchau